Então galera, recentemente aí saiu o filme Bruxa de Blaine Teve várias experiências aí que teve na internet sobre o Bruxa de Blaine E uma delas saiu na aplicação do System E hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês como que vai se passar lá no Bruxa de Blaine Vamos lá pro vídeo Nossa, tá bem alto Começamos aqui, temos uma mansão Ai que isso, meu Deus do céu Até agora Ai, tá ficando tudo Ai, que isso Meu Deus Tá muito barulho Tá muito barulho Ai, que isso Mão, mão, tá aparecendo mão ali Caramba, velho Que que tá passando aqui Ai Tá aparecendo só mão ali Mão, mão Agora apareceu Alguém ali E sumiu já Ficou claro aqui Não sei do porquê Não sei do porquê Ficou claro aqui Mas ficou e tá muito Ah, tem um cara ali Agora apareceu essas paradas aqui Meu Deus E esse cara ali Cadê a moça que tava ali? Sumiu também Meu Deus E aí Ai, caramba Essa parada Parece aquela parada do Slender E esse cara não vai fazer nada não, irmão Cai dentro Pô E aí Tá aqui essas paradas Muito estranhas Parece gente despendorada Uma parada assim Blame Witch Oh, meu Deus Do céu Que 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 foi No mais é isso, cara Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo Compartilhar com seus amigos Que é bem importante Com o crescimento do canal Deixe seu like aí E deixe aí nos comentários Sugestões de jogos Que vocês queiram também E lembrando, galera O top 5 vai sair Assim que a meta de 20 likes bate No caso, agora Acho que tá com 15, 11 Eu não lembro Mas é isso aí Falou